O que é a divisão, está a mim, tem que ser o primeiro, um, dois, que vem Se dá palpita, com uma rara, com uma tetriz, nem grita, não acalha, calma, no bruxo Seja com ele e grita, pra ver se a mim, tá tudo bem, eu vou ser o primeiro Então com uma cita, fala, vai a mão não sentar, vamos acertar, vai a mão não sentar Depois fala, me toca, mas adianta fugir, mas a gente esqueça, não consigo bater de frente, que irá cair Seja com ele e grita, pra ver se a mim, tá tudo bem, eu vou ser o primeiro Passou o que a sala se tirando com a pegada, porque não dá preparado, se a gente vai de ir Eu sou um thomamento, eu não quero dar um momento, não discuto no comestamento Se tudo é um ombito, eu vou ser o primeiro, um, dois, que vem Me amaçam a mim, com uma mancha, tá tudo bem, eu vou ser o primeiro Ai que te sinto, se eu falo, 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 se eu falo Se eu falo, 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 se eu falo Tchau, tchau Tchau Tchau